Me leva pra onde você for Me leva pra onde você for Me leva Te vi ontem à noite, mas não tive coragem De dizer, baby, você parece uma miragem E me diz se é pra ligar ou se eu mando mensagem Sem você fica difícil de seguir em viagem Foi a cor do seu cabelo com o sol Batendo lento no jeito que você dança me faz delirar Foi o seu sorriso, o povo que me deixa sem jeito Faz tempo que eu quero te falar Me leva pra onde você for 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 Me leva Me viu ontem à noite, mas não teve coragem De me dizer, baby, você parece uma miragem E me diz se é pra ligar ou se eu mando mensagem Sem você fica difícil de seguir em viagem Foi a cor do seu cabelo com o sol Batendo lento no jeito que você dança me faz delirar Foi o seu sorriso, o povo que me deixa sem jeito Faz tempo que eu quero te falar Me leva pra onde você for 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 Me leva